Estou saindo agora da subprefeitura de São Mateus, já estamos sabendo que vai haver mudanças nas subprefeituras, subprefeitos vão cair, outros vão entrar, vai estar mudança de cadeira, a dança das cadeiras, mas o fato é, toda vez que cai um subprefeito, o nosso trabalho volta a estaca zero. Por quê? Porque subprefeito em sua maioria, ele apenas segue o que o vereador manda ele fazer, e nós não somos ligados a nenhum vereador, nós somos o povo e nós queremos que a subprefeitura, assim como a prefeitura, faça o que tem de ser feito. O que tem de ser feito? Os trabalhos de cidadania e de zeladoria. O 156 não funciona, abrimos o SEI, porque o SEI funciona. Então, cidadão, entenda de uma vez por todas, vereador não faz obras, tudo depende de você, é você que muda a cara do seu bairro. O que tem de ser feito?